Som, som, reclamação. Assim foi o espetáculo da celebração do Dia Internacional da Poesia, numa cerimônia que juntou surdos e ouvintes no Centro Cultural Português em Maputo. Na ocasião, jovens surdos não esconderam a satisfação de poder fazer parte de uma festa de arte. Este é o primeiro evento com interpretação em línguas finais em que participo. Surdos e ouvintes a partilharem a mesma sala ao mesmo tempo. Este é um exemplo de inclusão. Gostei muito e estou feliz. Gostaria que esta iniciativa continuasse e tivesse participação de mais surdos, visto que hoje o número é reduzido. É importante que no futuro convidemos mais surdos. Sinto-me emocionado. Foi lindo. É a primeira vez que vejo a inclusão de surdos e ouvintes. Foi muito bonito. Eu gostei. Acho que devemos continuar a lutar e tornar-nos mais inclusivos. A inclusão da língua de sinais foi uma das inovações deste evento. Os participantes apoiam a iniciativa e já pensam em reproduzi-la em situações futuras. Foi ótimo uma experiência nova. Eu acho que isto deveria se replicar por mais lugares, conforme vimos em um gesto de inclusão. E incentiva-se as pessoas portadoras de deficiência auditiva a participar de eventos de gênero. O que elas fizeram não foi nada de mal, ninguém ficou triste. Foi mais um ato de alegria. Para as intérpretes que garantiram a aproximação entre as obras de arte e os surdos, esta foi uma experiência agradável. Até porque já podem incentivar a inclusão da língua de sinais em grandes concertos musicais. Eu vejo nas televisões, na internet, que em outros países existe interpretação de poesia, interpretação de música, espetáculo mesmo. Seja rock, rap e tudo mais. E nós, em Moçambique, por que não podemos? Fazer-lhes sentir, eles fazem viver a poesia, estar em presente. Para os próximos concertos, fica um desafio para os surdos. Eu quero que eles façam a leitura da minha arte, mesmo que não esteja descrito de forma de sinais, mas que vive em si, que perceba, que viaje, que desfrute. Sem que o tempo eu tenha que fazer uma tradução integral de tudo o que está a acontecer. O evento não só serviu para cruzar diferentes camadas sociais, como também cruzou gerações. E porque é de pequeno que se torce o pepino, a pequenada não ficou alheia a este acontecimento. Aprendi que os sentimentos não são uma coisa qualquer, são uma coisa importante. O ser vivo tem que ter, senão é como se não fosse ser vivo. Eu aprendi que a poesia é importante porque inspira as pessoas a seguirem os seus sonhos, para que não possam desistir de um futuro melhor. A organizadora desta iniciativa, Sandra Tamed, faz de um balanço positivo da cerimônia. Já tem sido muito boa. O primeiro evento que nós fizemos foi em 2015. Creio que tivemos na nossa plateia uma dezena ou dezena e meia de pessoas. E no ano passado chegamos a ter quase 40. Então consegue-se ver que houve um crescimento, já passou-se a palavra a dizer, olha, existe este evento que se preocupa de ter uma interpretação de sinais para fazer a interpretação de uma peça teatral. O Dia Mundial da Poesia foi criado em 1999 com o objetivo de promover a leitura, a escrita, a publicação e o ensino da poesia.